Aê! Fazer um storyzinho básico, né? E aí, pessoal? Começando o primeiro treinamento sobre produtividade e gestão de recursos. A turma já está aqui, já pronta. A gente já vai começar o conteúdo. E você, vai ficar próximo? Vai ficar fora da próxima oportunidade? Se eu fosse você, eu não ficava. Eu vou deixar aqui nos stories o link para a próxima turma. Se eu fosse você, eu já me inscrevia. Até lá. Pronto. Simbora. Vou tomar, perder muito tempo aqui, não. Bom, gente, eu não sei se vocês, assim como eu, o áudio está claro para vocês, minha imagem, tudo tranquilo? Sim. Eu não sei se para vocês, assim como é para mim, a gente passa por algumas dificuldades relativo a, cara, tenho tanta coisa para fazer ao longo do meu dia, ou muitas vezes eu tenho tantos recursos, mas eu muitas vezes nem reconheço os recursos, ou muitas vezes o dinheiro está indo empurrar, eu não estou vendo de onde ele está saindo, por aonde ele está saindo. E da onde que veio o intuito de eu criar esse treinamento, essa palestra, exatamente pelas dores que eu passo ou que eu passava. Muitas das coisas que eu vou traduzir, que eu vou ensinar para vocês nessa noite, são coisas que eu passo ainda, coisas que eu já melhorei, eu já saí do estágio zero e eu já estou no estágio um pouquinho mais avançado. Não sou 10, mas vocês vão ver que há um segredo quando você ensina para alguém a respeito disso, que você se torna experiente, você aprende toda vez que você ensina. Então, um dos intuitos é exatamente compartilhar com vocês as minhas dores, compartilhar com vocês aquilo que uma hora foi problema para mim, e eu aprendi essas técnicas, essas perguntas que eu vou lançar para vocês aqui, e isso resolveu a minha dor, isso trouxe excelência, isso me trouxe produtividade. Eu já fui um profissional improdutivo, eu já tive problemas com gestão de recursos, de reconhecer aquilo que estava na minha mão, eu queria comprar algo, sendo que eu tinha um recurso ali ao meu dispor e não reconhecia ele. Então, se você tem essa dor como eu tive, eu quero te dizer que você pode, com ações simples, como eu vou ensinar para você aqui, ter as suas dores resolvidas e se tornar cada vez mais um profissional produtivo, reconhecendo recursos que muitas vezes estão ali na sua frente e você não está enxergando ele, e muitas vezes dando valor a coisas que você não enxergava valor nelas. Então, vamos lá? Certa vez, a Abraham Lincoln disse, se eu tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, eu passaria os primeiros 45 minutos afiando o machado. Pode parecer até ilógico, mas, cara, se eu tenho uma hora para cortar uma árvore, eu vou passar 45 minutos afiando o machado, parece ilógico. E eu te falar que o amiguinho do Abraham Lincoln, sabe o que ele fez? Ele já pegou o machado, nem pensou duas vezes, e ó, pau na goiaba, já começou a cortar a árvore, enquanto o Abraham Lincoln estava ali afiando o machado. Toda vez que você para, que você senta na cadeira do aprendiz, para aprender, para literalmente aprender técnicas, aprender com os erros dos outros, eu quero dizer que tem três tipos de pessoas, o burro, o sábio e o inteligente. O burro bate a cabeça na parede e nunca aprende, viu que doeu, mas não muda a rota. O inteligente bateu a cabeça na parede, viu que doeu, sabe o que ele faz? Ele muda a rota dele. Ele já percebeu, opa, por esse caminho não é legal. E sabe o que é o sábio? O sábio estava vendo o burro e o inteligente de longe. O sábio percebeu, cara, de duas, uma, eu não vou nem trilhar esse caminho, ou então, eu já vou fazer aquilo que o inteligente, o inteligente fez, eu já vou mudar a minha rota, eu já vou criar um mecanismo para que eu não sofra com isso. Então, quero te dizer que para você ser produtivo, você pode aprender com os meus erros, você pode simplesmente ver aquilo que não está dando certo no seu modo desoperante e corrigir, tentar coisas novas, mas você não pode ser como o burro, ficar sempre batendo na mesma tecla que está errada. Você precisa experimentar coisas novas, você precisa fazer iteração, você precisa rodar o ciclo do PDCA, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Beleza? Se você estiver acompanhando essa aula, esse treinamento pelo seu celular, eu vou pedir para que você gire a tela. Você pega ali o meeting, coloca seu celular no modo de tela na horizontal e gira ela, que fica melhor para você ver as transparências aqui. Tá, pessoal? Opa, saiu do meu slide aqui. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Eu quero te dizer que cada vez que você se torna uma pessoa mais produtiva, o seu valor é aumentado. Você se torna uma pessoa mais valiosa. Uma pessoa produtiva, eu te falo como um empreendedor e como um empresário. Rapaz, quando eu percebo uma pessoa produtiva, essa pessoa não fica como cauda, ela fica como cabeça. Uma pessoa produtiva, ela normalmente tem uma guinada, uma jornada produtiva de trabalho, no seu emprego, um crescimento muito maior do que uma pessoa improdutiva. Normalmente, os improdutivos, são cortados ao longo do tempo. A produtividade, ela não é um acidente. Ela é o resultado de você se comprometer. Ela é o resultado de você executar com excelência. Ela envolve planejamento. Ela envolve foco. Mas eu quero te dizer que muitas pessoas não começam, sabe por quê? Elas são perfeccionistas. E o perfeccionismo, ele é, cara, ele te auto-sabota. Tem pessoas que não fazem simplesmente porque querem as condições ideais. Querem a situação perfeita. Mas existe uma siglazinha que eu queria te ensinar nessa aula que se chama IVP. IVP significa índice de viração própria. Muitas vezes, para você se tornar uma pessoa produtiva, você precisa testar coisas novas. Você precisa aprender, muitas vezes, a automatizar tarefas que muitas vezes são burras para você, que só envolvem você mecanicamente. Mas que, cara, seria tão bom se você, muitas vezes, delegasse para alguém. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas toda vez que você automatiza algumas coisas ao longo do seu tempo de produção, você ganha tempo para fazer outras coisas. E produtividade é fazer mais com menos. Entender de produtividade e gestão de recursos, ele vai tornar você um profissional, literalmente, o quê? Fora da curva. Você quer ser um profissional fora da curva? Ou você quer ser sempre o mesmo profissional de sempre? Me diz, você quer ser sempre a mesma pessoa? Ter o mesmo nível de produtividade? O mesmo nível de entrega? Eu te falo que, ao longo da minha carreira profissional, eu fui cada vez mais aumentando o meu nível de entrega. Hoje eu sou empreendedor, hoje eu sou infoprodutor, eu tenho diversos outros negócios, mas nunca foi em vão as sementinhas da produtividade que eu lancei na minha carreira. Se eu tinha seis horas para fazer determinada coisa, eu fazia em cinco. Se eu tinha dez coisas para fazer em seis horas, eu fazia quinze. Então, toda vez que você investe em produtividade, você aumenta o seu valor. Você se torna um profissional cada vez mais fora da curva. Como, então, fazer mais com menos? Eu não sei se está aparecendo claro para você aí na sua tela, mas se você observar aí o profissional da direita, aquele que está mais próximo ali da estrela, ele tem dois skills, enquanto o profissional da esquerda, ele tem quatro skills. Skill é como se fosse habilidade. É uma habilidade de você executar determinada coisa, mas não adianta nada habilidade aqui, ó, no cucuruto. Não adianta nada você ser uma pessoa que lê duzentos livros, mas não colocou nada em prática. Não adianta nada você saber que existe o Wunderlist, o Tudoist, o Google Agenda, saber que você pode anotar num bloquinho de papel, saber que você pode delegar as coisas, mas se você não colocar em prática. Então, desde já, eu quero te convidar a você pegar um caderno, um papel, você vai tomar nota dessa aula. Outra coisa, uma coisa que se você não estiver usando o celular, eu gosto de anotar muito no bloco de notas do meu celular. Eu queria que você criasse esse hábito. Todo hábito que você cria e promove produtividade na sua vida, mais uma vez, ele agrega valor a você profissionalmente. e ele te automatiza certas coisas que você, muitas vezes, não fazia manualmente. Então, eu te pergunto, como fazer mais com menos? Isso é possível? Eu quero te falar, é possível. Muitas vezes, você não vai ter a mesma quantidade de habilidades que o seu coleguinho ou seu amiguinho tem. Mas, toda vez que você coloca em prática, você se torna mais capaz que ele. Você se torna mais produtivo. Você aumenta o seu nível de entrega. Como, então, gerar um ambiente produtivo? Porque, muitas vezes, você é fruto do meio. Você é fruto ali das cinco principais pessoas que caminham com você. Agora, imagina você querer ser uma pessoa extremamente produtiva e só anda no meio de gente que só anda com o freio de mão puxado. Talvez, no ambiente que você está, a galera, infelizmente, puxou o freio de mão. Ou, talvez, você tenha uma equipe que tenha um motor 2.0, mas, vou te falar, quem tem carro com motor 2.0, ele não pode ter um pensamento de carro 1.0. Por quê? Cara, carro 1.0, você soca o pé ali no acelerador e o carro não vai. Muitas vezes, na subida, você tem que desligar o ar-condicionado, mas carro 2.0, cara, a pisadinha que você deu, o carro já vai mais rápido. Agora, imagina, você tem um carro 2.0 e pensar que você quer economizar com 1.0. Quem tem carro 2.0, vou te dar a real. Não pensa, muitas vezes, no valor do combustível. Muitas vezes, quem tem carro 2.0, abastece com um V-Power. Você já colocou um V-Power na sua vida profissional? Ou você está procurando só colocar a gasolina mais barato num posto mais barato? Certas coisas profissionais, você tem que entender sobre custo e despesa. Custo é tudo aquilo que vai promover o seu crescimento. Você está investindo no seu crescimento, na sua alavancagem. Agora, a despesa, muitas vezes, é um recurso que você investe e não tem retorno. Você talvez nunca tenha parado para pensar dessa forma, né? O ambiente que você está, o ambiente da sua empresa, ele é um ambiente produtivo ou ele é um ambiente improdutivo? As pessoas que estão ao seu redor, na sua equipe, eles olham para você e percebem que você é uma pessoa produtiva ou que você é uma pessoa improdutiva? Cara, Zanata, para, você está sendo muito duro. Não é que eu estou sendo duro com você, eu estou batendo a real para ti. Se você está aqui nessa aula, se você está aqui nesse treinamento, é porque de uma forma ou de outra você percebe que tem áreas na sua vida que você é improdutivo. E que bom, porque só pessoas produtivas percebem improdutividade na sua vida. Pessoas improdutivas nem aqui estão. Pessoas improdutivas quando falam de treinamento, ai meu Deus, não acredito, sexta, quinta-feira de feriado, eu vou lá assistir minha Netflix. Eu quero te falar de só de você estar aqui, você está procurando formas de aumentar a sua produtividade, o seu nível de entrega. Deixa eu fazer uma pausa aqui e perguntar para vocês, vocês estão conseguindo ver a apresentação direitinho, a minha imagem, o meu som, está bom para vocês? Tranquilão. Está ótimo. Pessoal que entrou depois, está tudo claro? Se vocês estiverem no celular, vira a tela, tá? Vamos continuar aqui. Eu coloquei aqui nessas apresentações muitos insights, nesse treinamento, e tem tarefas. Você não pode sair desse treinamento só com o conhecimento que você ouviu. Não pode. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pirâmide de aprendizagem um pouquinho mais para frente. E você vai perceber que não adianta nada. A capacidade de aprendizagem só por coisas que você ouviu é pequenininha. Mas quando você pratica, escreve, e muitas vezes ensina, o segredo é ensinar. Eu estou te contando o meu segredo. O jogo, eu estou abrindo o jogo para você. Eu me torno mais produtivo toda vez que eu ensino pessoas a serem mais produtivas que eu. eu estou ensinando o jogo para vocês. O que mais? Com o passar do tempo, você adquire experiência. E para que eu estou dizendo isso aqui para você? Eu quero te dizer que é possível ser produtivo. A gente é ensinado nas nossas escolas muitas vezes a ser o oposto disso aqui. Você é ensinado a ser só mais um operário do sistema. Pessoas produtivas, normalmente, elas vão assumir cargos de liderança ou vão se tornar muitas vezes empresários, empreendedores. Empresário é diferente de empreendedor, tá? Mas isso é motivo para outro treinamento. Mas toda vez que você adquire experiência, seja ela com os seus acertos, seja ela com os seus erros, essas experiências, né? Essa experiência na sua costa, ela vai te tornando ali uma máquina mais sábia. Ela vai tornando aquelas coisas que eram muitas vezes complexas em coisas fáceis. Eu te falo. Eu lembrei agora de uma experiência, na época que eu estava numa multinacional norte-americana e eu tinha que fazer uma viagem para os Estados Unidos. Rapaz, quando apareceu essa oportunidade, primeiro eu me senti extremamente agraciado com aquela oportunidade, mas tinha um desafio. Eu, com 24 anos de idade, tinha que liderar um grupo de engenheiros que tinha, sei lá, 30 anos de formado, os caras não sabiam falar inglês, eu negligenciei o inglês durante muito tempo na minha vida, por mais que meus pais bancavam o inglês para mim, eu não levava muito a sério. E agora eu estava precisando daquilo ali. Eu quero te dizer que para você ser um bom profissional, você precisa ser produtivo. Para a sua empresa crescer, quanto mais produtivo você e o seu time for, mais lucro vai ter o seu time, a sua empresa. Mais vendas você vai ter. Coisas complexas vão se tornar mais fáceis. E eu lembro que a complexidade que eu enxergava em viajar para os Estados Unidos e falar inglês caiu por terra quando eu fiz. Quando literalmente eu apliquei coisas bestas. Vou te dar um exemplo de coisa besta. Isso foi em 2012. Cara, eu usei o Google Tradutor para traduzir algumas coisas. Eu fiz network com um cara que chamava Benito Pang, e que casou inclusive com uma brasileira e morava em Pueblo, lá no Colorado. Tinha algumas coisas que eu tinha... Cara, eu estava raliando no inglês ali e eu ligava para ele. Não tinha WhatsApp naquela época, tá, gente? Não tinha. Eu falava com ele via comunicator ou via aplicativo de mensagem da Microsoft. Cara, o bicho me ajudava. A gente conversava via ligação lá. Eu lembro que na indústria eu podia ligar para os Estados Unidos, a cobrança era altíssima, mas eles permitiam. Mas olha só, cara, toda vez que você pega, que você ganha experiência, que você se torna prático, as coisas difíceis vão se tornar mais fáceis. Mais rápido você consegue fazer algo e investir no menos esforço. Isso é um clímax da produtividade. Eu quero te dizer, é possível ser produtivo. E eu já quero deixar para você aqui agora uma tarefa. Queria que você anotasse. Quais áreas que você é improdutivo? Eu quero te dizer que você percebe. É nítido. Ah, Zanata, eu sou improdutivo quando eu tenho que mexer com Excel. Eu sou improdutivo quando eu tenho que emitir um relatório para alguém. Zanata, eu sou improdutivo para criar um KPI. Que bendito de KPI é esse? Talvez você está escutando essa palavra pela primeira vez. Zanata, eu sou improdutivo para lidar com as finanças da minha casa. Zanata, e eu vou te falar que tem muitas coisas que a improdutividade ela está ligada muitas vezes com a prolixidade, tá? E ela está ligada com você ficar embarrigando e arrastando os treinos. Você não resolve. Uma pessoa produtiva resolve. Ela é direta. Então, essa é a primeira tarefa. E eu já quero deixar claro aqui com vocês alguns princípios, tá? Eu vou te ensinar o como. Você está aqui para aprender o como. Mas eu tenho que te ensinar alguns princípios que você pode agregar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos que tem a ver com produtividade. Produtividade não está relacionada só à vida profissional, tá? Não está. Eu procuro ser produtivo em diversas áreas da minha vida. Uma pessoa enrolona. Eu não sou uma pessoa enrolona. Fica demorando demais. Seja uma pessoa direta, prática, praticidade. E quais são os princípios da eficiência? Tempo, qualidade e custo. Eu não sei se você está percebendo, mas eu já estou mostrando e ensinando para você nesse treinamento sobre gestão de recursos. Eu quero dizer que o seu tempo é um recurso valiosíssimo. Vou te fazer uma pergunta. Vou olhar bem nos seus olhos aqui. Quanto vale seu tempo? Então, por que você fica gastando tempo com coisa que não produz porcaria nenhuma? Quanto que vale a sua qualidade de vida? quanto que custa as coisas para você? Vou te dar uma dica, tá? Você quer ganhar mais tempo para o seu prazer? Muitas vezes você acha enfadonho ficar muito tempo no trânsito? Vou te dar uma dica aqui. Muda para perto do seu trabalho. Muda para perto de onde você trabalha. Muitas vezes ficar perdendo 40, uma hora e meia no trânsito para chegar no trabalho, você já chega lá chateado, já chega lá pé da vida. Por quê? Porque o trânsito já encheu o seu saco. Então, você tem que dar muito valor no seu tempo. Então, os três princípios da eficiência. Tempo, qualidade e custo. Produtividade, já vou esclarecer aqui e já vou quebrar essa objeção com você. Não é trabalhar igual um doido. Ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Não. É tarefas inteligentes. É fazer as coisas de uma maneira inteligente, produtiva, que produz o resultado esperado. Não é sair trabalhando igual um doido. Muitas vezes você se perde. Olha essa figurinha aí o tanto que é clara. O cara parece que está fazendo um milhão de coisas, mas talvez nenhuma delas esteja sendo feita da forma correta ou esteja sendo bem feita. Se propor a fazer algo e concluir esse algo. Eu estou te dizendo aqui o que é produtividade. Se propor a fazer algo e concluir esse algo com o menor tempo e o recurso adequado. não é a menor quantidade de recurso. É o recurso adequado. Que recurso é esse? Talvez o seu tempo, talvez os seus olhos, talvez as suas mãos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho muita experiência em rodar determinados tipos de máquina. E toda vez que eu vou fazer um startup, eu vou fazer alguma coisa desse tipo, quando eu vou para lá, sabe o que eu faço? É como se fosse uma meditação, tá, gente? Eu fecho os olhos, eu mentalizo o que que eu vou enfrentar de problema lá. Eu procuro problema. Eu quase que nesse treinamento eu vi com a camisa escrita assim, eu amo problema. No próximo eu vou vir com essa camisa. Eu mentalizo, cara, o que que eu vou enfrentar lá? Eu vou enfrentar problema de elétrica, então eu vou levar um alicate a perímetro. Eu vou enfrentar problema de abrir tampa de máquina. Poxa, tem o bit? Não tem. Então eu vou pegar a parafusadeira, porque eu quero abrir a tampa da máquina mais rápido. Eu não vou levar uma chave Philips de manual. Eu vou levar uma parafusadeira. A parafusadeira tem bateria? O que mais? Eu preciso levar uma balança. Cadê a balança? O que mais? Eu preciso levar, cara, eu vou levar um pedaço de fio, porque vai que se eu não consigo comunicar na máquina, eu já tenho um pedaço de fio, vai resolver a minha vida. Ah, eu vou levar uma mochila, porque se eu precisar levar essas ferramentas, eu ponho nas costas, ponho aqui, fico com as duas mãos livres. Então você entendeu o tanto de coisa que eu imaginei só para ir fazer tarefa? Aí eu chego lá, eu já estou com as ferramentas do meu lado. Não adianta de nada você ter uma tarefa, um projeto para você executar e as ferramentas não estarem do seu lado. Por isso, eu vou te passar algumas ferramentas aqui com o intuito de te tornar mais produtivo, de trazer velocidade para você. Esteja aberto para mudar o seu modus operante. Esteja aberto para mudar coisas que talvez você venha praticando ao longo de toda a sua vida. esteja aberto a inovar, esteja aberto a começar com um grãozinho ali, uma sementinha, mas que pode virar uma árvore enorme, mas esteja disposto a mudar. A pegar coisas que são literalmente improdutivas, que não agregam porcaria nenhuma para a sua vida, que literalmente estão funcionando para você como um arraste, estão funcionando para você como se fosse aerofólio aberto quando o avião está em voo de cruzeiro. Cara, em voo de cruzeiro, o avião está com o perfil da asa lizinha, ele não quer enfrentar a resistência, não quer, mas quando você está pousando, aí sim, aí você abre os flaps ali, aí você puxa o freio, você diminui a turbina, agora em voo de cruzeiro, você quer ganhar velocidade. Deixa eu te fazer outra pergunta. Talvez essas palavrinhas aqui são novas para você. Você mede aquilo que você faz? eu não sei nem o que é isso, você está falando de medir com a trena? Não, eu não estou falando de medir com a trena. Eu estou te perguntando se você faz, você não faz atividades novas todos os dias. Tem muitas coisas que você faz com frequência, você faz ela repetida, não só ao longo de um dia, mas ao longo de vários anos. Vou te falar, você faz contas de casa todos os meses. Você muitas vezes, se você trabalha na área de vendas, você tem ali os seus custos, levantamento de custos. se você mexe com orçamentos, você tem ali os seus mecanismos de levantar aquele orçamento. Se você mexe com o projeto, você tem uma rotina ali de projetar. Eu estou te perguntando nessa sua rotina, você mede ela? Você consegue perceber o tanto que você é produtivo ou improdutivo? Esses dias eu tive uma experiência muito legal. Eu não gosto de bagunça no meu escritório aqui em casa. E a minha esposa, ela é executiva da Doterra, e quando eu chego na minha mesa aqui, rapaz, tem frasco de óleo essencial aqui para virar do G.I. aqui em casa. Meu irmão até fechou a câmera para rir sozinho. Mas engraçado, está se cagando de rir lá. Mas, o que eu fiz? Cara, como é que eu vou resolver esse trem aqui? Eu vou jogar esses óleos essenciais dela no chão? Não vou, porque eles geram um dinheirinho para nós. Dinheirão, afinal. Então, eu vou comprar um armário. O que eu fiz? Comprei o armário. Quando chegou o armário aqui, eu falo para você, foi um ensinamento para eu te dar para mim. Eu quis montar o armário. Então, quando chegou as peças, eu espalhei no chão. Depois, eu vou mandar, eu vou postar no meu story a foto do armário no chão, tá? Eu botei as peças no chão, organizei, li o manual, li quantos parafusos que tinha e agradeci ao fabricante porque ele mandou uns parafusos a mais. É ruim quando ele manda menos. Ele mandou uns parafusos a mais, tinha diversos tipos de parafusos para diversos tipos de placa que tinha. Eu espalhei no chão. Eu, de cara, já olhei. Cara, por onde eu começo? Existe isso e aquilo. Ótimo. Aí, quando eu montei a primeira, olha só o que eu fiz. Eu percebi que eu tinha errado em algumas coisas. Eu percebi que eu esqueci que a montagem que eu fiz aqui ia atrapalhar um pouquinho mais na frente e a parafusadeira estava lá na frente. Eu não estava nem usando chave manual, eu já estava na parafusadeira. O que eu fiz? Eu peguei os parafusos, botei do meu lado, a parafusadeira do meu lado. Quando eu fui montar, era uma estante de cinco níveis, seis níveis. No segundo nível, eu errei outra coisa. No terceiro, eu já não errei. No quarto, no quinto, eu otimizei o tempo. Quando eu fui montar o outro lado, eu já estava mais rápido. Ou seja, toda vez que você está fazendo alguma coisa, você tem que ter, pelo menos mentalmente, esse sentimento. Cara, eu estou sendo tão produtivo quanto eu era antes ou eu estou gastando tempo demais? Lembra dos princípios da eficiência, tempo, qualidade e custo. Cara, eu estou sendo mais rápido ou mais lento? Eu estou gastando mais ou menos tempo? Eu estou gastando mais ou menos recursos? Então, essa questão de você medir o que você faz, ela te dá um sentimento, ela te mostra em números, ainda mais se você transmitir os KPIs para números palpáveis, ou seja, um software, ou seja, uma planilha, ele vai te dar, ele literalmente é o indicador. Ele vai mostrar se você está no rumo ou não. Ele vai mostrar se você está sendo produtivo ou não. Ele vai mostrar se vai dar lucro ou não. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas, né? São seis dicas de gestão de KPI. Eu queria que agora você desse print no seu celular ou na sua tela, tá? Essa imagenzinha aqui é fantástica. Alinhe o KPI, né? O que significa KPI? Key Performance Indicator, tá? Ele literalmente é um indicador de performance. Ele vai te mostrar se você está alinhado com o seu propósito ou não. E vai mostrar ainda se você está sendo eficiente ou não. Aqui eu queria que você desse um print para eu não envolver muito tempo nisso aqui. Mas foi um insight que eu queria deixar para você. Alinhe com o seu planejamento estratégico. Determine metas a serem atingidas. Defina os seus KPIs. Eu te falo que como empresário, há quase um ano atrás, menos de um ano atrás, eu lembro que eu assisti um vídeo do Marcos Marques, do acelerador empresarial, onde ele estava falando com o CEO da concorrente da Uber, que eu me esqueci o nome, uma amarelinha, da 99. E o cara estava falando sobre KPIs. KPIs de atendimento, de qualidade de atendimento ao cliente, de tempo de espera, uma porrada de coisa. Eu falei, cara, por que eu não faço isso aqui na minha empresa? E eu lembro que, sem saber muito, eu peguei uma folhinha no Google, que eu perguntava assim, eu perguntei, o que é KPI? Eu imprimi aquela folhinha, reuni a galera da empresa, sentei numa mesa lá, falei, galera, eu quero, ó, KPI é isso, e eu queria que cada um levantasse KPI do seu próprio departamento. E aquilo ali começou uma revolução na empresa. Um gesto simples. Meu irmão está aqui, ele é prova. O pessoal até achou meio estranho, que eu chamei todo mundo da empresa, a gente fez uma reunião ali de 20 minutos. E aí começou uma revolução. E vou te falar, os KPIs na nossa empresa, eles têm, olha, vou te dar alguns exemplos, diminuído o tempo médio de atendimento. A gente ficou nítido, os funcionários em rolões, ficou nítido quantas máquinas cada colaborador consegue atender, por exemplo, num contrato de manutenção, ficou nítido o tempo médio de atendimento que a gente tem, a gente consegue perceber quando a gente está sendo improdutivo em relação ao tempo. E eu vou te falar, nós temos diversidades outras de KPIs, que envolvem, por exemplo, engenharia, que envolvem financeiro, que envolvem um comercial, mas olha o tanto que é impressionante, você não pode negligenciar, tá? Você não pode, deixa eu só ver se meu computador está carregando. Ah, tá. Você não pode negligenciar a importância de você ter na palma da sua mão indicadores de performance. Não pode. Mais uma. Esse é o nosso amigo ciclo de PDCA. O PDCA, tá, gente? Vem do inglês. Plan do... É, PD... Plan do action PDCA. Plan do... Check e action. Então, é o quê? Planejar, fazer, checar e agir. Também, para um minutinho aí, dá um print nessa tela. Se você tem curiosidade, cara, tem muita coisa na internet que pode te ajudar sobre isso daqui. Isso daqui, rodar o PDCA, você pode aplicar em qualquer área, do seu profissional, da sua empresa, do seu time, e até mesmo da sua vida pessoal. O que é, então, o PDCA? Identifique seus problemas. Teste as possíveis soluções para sanar aquele problema. Testou? Cheque os resultados. Foi bom, não foi? Opa, foi bom. Vamos criar um procedimento. Opa, foi bom, mas pode ser melhor. Cara, o que eu posso otimizar? Vamos agir. Implemente aquela solução de imediato. Opa, não deu certo. Muda, itera, corrige, mas não desiste, não abandona. Mais uma tarefa para você. Liste seus KPIs. E eu vou te fazer um desafio. Liste seus KPIs profissionais que envolvem você, tá? Ah, Zanato, lidera um time. Excelente. Você vai listar os KPIs do seu time. Ah, eu trabalho em uma área de projetos. Quais são os KPIs da minha área de projetos? Em quanto tempo eu recebo um projeto? Em quanto tempo eu entrego? Em quanto tempo eu orço? Eu estou falando só de KPIs relacionado ao tempo. Você pode ter também relacionado a custo. Relacionado à taxa de conversão de venda. Custo de aquisição de lead, por exemplo. Você tem uma diversidade de KPIs. Então, liste os seus KPIs. Princípios da eficiência, dando continuidade. Você tem alguma estratégia para medir o que você e sua equipe fazem? Eu acabei de te ensinar um pouquinho atrás sobre KPIs. Então, eu vou te dar cinco razões pelas quais você, seu time, sua empresa, precisa aprender a trabalhar com indicadores. São os KPIs. Quais são elas? Primeiro, ele vai servir para para você mapear, para você ter noção, para resolver problemas ou atacar oportunidades. Vocês estão vendo a fotinha do foguete? Cara, KPI é um exponencializador de resultado. Mas ele também é uma peneira para descobrir problema. Como assim? Quando você levanta o KPI, você vai descobrir os problemas da improdutividade. Você vai descobrir aquilo que está sendo gargalo na sua operação. O que mais? Os KPIs, eles servem também para analisar padrões ao longo do tempo. Ah, quando um funcionário, hoje em dia, ele vem pedir aumento, sabe o que a gente faz? Olha nos KPIs. Ah, eu vou fazer um investimento, vou pegar. Vamos pegar o KPI do financeiro. Vamos pegar o KPI de venda para saber se o vendedor está performando ou não. Para saber se ele está tendo contato com o cliente ou não. Vamos pegar o KPI lá do RH sobre contratação. Como é que está sendo as contratações? Como é que está sendo a entrada e saída de colaborador na empresa? Vamos pegar a KPI dos veículos. Como é que está o gasto de... o consumo de combustível para determinado veículo? O consumo de pneu para determinado veículo? O índice de levar carro para a oficina. Eu quero te dizer que a gente implantou isso na empresa. A gente tem diversos KPIs na empresa. O que mais serve? Os KPIs para realizar ajustes e se manter no caminho certo. A sua empresa precisa ter um alvo, o seu time. Você precisa ter um alvo, uma meta, onde você quer chegar. Serve para o que mais? Para medir seu progresso. Você precisa comparar com alguma coisa. Os KPIs, quando você tem ao longo do tempo, você consegue definir. Poxa, cresci. Opa, diminui. Opa, minha capacidade produtiva é bem maior. E o que mais? Para que ele serve? Ele monitora a saúde da empresa. Olha que utilidade que você tem em KPI. Se você está aqui nessa aula e nunca usou o KPI, a sua oportunidade é a partir de agora. Saindo dessa aula, eu vou te dar outra dica, tá, gente? Por mais que é um treinamento online, cara, não perca a oportunidade em escrever. Escreva. Tem um terminho que eu falo que chama... Antigamente eu chamava de brainstorm, mas hoje eu achei que chama brain dumping. Que é o quê? Você pegar aquilo que está no seu cucuruto e colocar num papel. Se você está aprendendo de KPI, se você está aprendendo de eficiência, de produtividade, gestão de recursos, cara, anota, toma nota disso e já traça atitudes práticas para terminar nessa aula que você já implementar. Não adianta você conhecer na cabeça e não aplicar nada. Não vai servir para bosta nenhuma. O que mais? Produtividade, como eu falei para vocês, não é trabalhar igual um doido, mas também não é aumentar a carga de trabalho, a carga de serviço. Ah, vamos tocar coisa nas costas de fulaninha aqui. Porque, né, vamos aumentar a produtividade. Adianta nada. Se o cara for improdutivo, ele vai se sentir estafado, ele vai entregar menos ainda e vai transparecer que ele é mais improdutivo ainda. E aí, você tem que adequar a carga de trabalho ao ritmo do colaborador ou você tem que treinar a sua equipe para o colaborador ou o seu time performar de acordo com a sua meta? A resposta é óbvia. Então, invista em treinamento. Treinamentos como esse são fundamentais para o seu time começar a performar mais. Você já ouviu falar sobre cultura empresarial? Não, né? É áudio treinamento. Mas isso faz a diferença. Quando você alinha a expectativa do seu time. Quando você explica para o seu time nós temos que entregar isso, aquilo, outro. E para isso nós precisamos dessas ferramentas. Você percebe com os KPIs, com os indicadores, os pontos fora da curva. Você descobre os problemas. Você descobre os pontos de improdutividade, seja do seu sistema, seja dos seus colaboradores, seja os seus mesmos. E o que você precisa fazer? Você precisa alinhar para tornar a máquina produtiva. Produtividade, então, eu quero fazer um desafio. Quem consegue ler isso aí? Alguém consegue ler? Tem até a tiazinha ali que está meio doida, né? Produtividade é começar de trás para frente. Como assim começar de trás para frente? Cara, eu tenho uma máquina que produz 10 mil unidades de determinada coisa. Mas eu tenho uma equipe que consegue com essa máquina conseguir produzir só 3 mil produtos por dia. Vou dar um exemplo. Como se fosse um pointer desse aqui, que eu estou utilizando. Mas a sua máquina produtiva consegue fazer 10 mil. Mas o seu turno de trabalho ali, o seu time consegue produzir só 3 mil. eu te digo, é a máquina que é improdutiva ou o seu time que está confeccionando lá na máquina? Seu time! E aí, o que você faz? Não, eu vou comprar uma máquina que produz 30 mil. Aí o meu time que produz 3 mil vai produzir 9 mil. Desperdiçou de recurso. Desperdiçou dinheiro. Você tem que ensinar o seu time a ser mais produtivo. Você tem que ensinar o seu time a tirar a máxima performance da máquina. Ah, eles vão conseguir chegar em 10 mil unidades? Que seja. O ideal é isso. Essa é o alvo. Essa é a meta. Mas 3 mil é improdutivo. Você tem que aumentar. Você tem que treinar o seu time a tirar o melhor daquela máquina. Talvez eles não saibam operar. Muitas vezes você quer tornar o seu time produtivo, sendo que você não entrega ferramentas boas pra ele. Eu vou mostrar ali mais pra frente os vilões da improdutividade. E vou te falar que isso vai tocar fundo na sua vida. Que é muito sério. muitos daqueles pontos tocou no meu modo desoperante aqui. Eu percebi, cara, realmente, eu já fui muito improdutivo por causa disso e daquilo. Mas começar de trás pra frente é você, sabe qual é a sua meta? Adeca o seu time à meta. Então, se for necessário, aumenta mais um ciclo de produção. A sua máquina consegue produzir 10 mil unidades, mas o seu time da manhã só produz 3 mil. Treina seu time. Aumenta a quantidade de turnos. Vocês entenderam o que é mira na meta. Eu achei até interessante que a gente aprende muitas vezes com coisas tão bestas. Mas tem um sábio chamado gato do filme Alice no País das Maravilhas que diz bem assim, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qual que é a sua meta como empresa? Qual que é a sua meta como colaborador? Qual que é a sua meta pessoal, profissional? Ah, eu tenho uma meta de ter uma casa melhor. então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter uma segunda, terceira, quarta fonte de renda? Você vai ter que aprender habilidades novas? Você sabe onde você quer chegar. Agora, se qualquer caminho serve para você, eu quero te dizer, se você está aqui, não é qualquer caminho que serve para você não. Você está querendo se tornar mais produtivo. Você quer que o seu time performe mais. qual que é a capacidade máxima, então, de produção do meu time? Do equipamento, das ferramentas que eu tenho? É até luxo, mas, por exemplo, meu time acostumou a trabalhar com parafusadeira. Por quê? Porque eles percebem que é mais rápido. Na munheca ali é mais lento. E eu acostumei, eu vou te falar que eu amo a parafusadeira ou ferramentazinha abençoada. Duas ferramentas que se eu encontrasse o criador delas, eu ia dar um abraço, um beijo no cangote dele. Ele falou, cara, obrigado que você teve essa ideia. É o criador do Excel. Esse eu queria dar um abraço nele. Ele falou, cara, você é foda demais. Obrigado por você ter criado o Excel, mano. Não, sou seu fã. E o outro é o cara que criou a parafusadeira. O cara também, fenomenal, mano. Porque ele traz velocidade, ele te torna produtivo. E tem muita gente que negligencia Excel na sua vida. Aquele programa é uma máquina. Mas eu quero dizer que tem outros que são muito melhores que ele. sabia disso? Então, você precisa aprender qual que é a capacidade de produção máxima da sua equipe ou até mesmo sua. Qual que é a capacidade de produção do maquinário? Quantas pessoas você precisa? Qual que é a capacidade de cada pessoa? Quantos túneis você precisa? Você está entendendo a importância do KPI? Ele vai te desnudar isso daqui. Vai tornar claro para você. Deixa eu aumentar um pouquinho um ar que deu calor aqui. Estou animado. Quando eu fico animado dá um calor do caramba. O que mais? Agora eu vou falar para vocês algo sério, tá? Existem e precisam ser feitas. Mas no meu e no seu dia a dia tem muitas tarefas burras. Tem muitas tarefas que demandam tempo. Tem muitas tarefas que são mecânicas, mas elas precisam ser feitas. Elas existem pouco cérebro, pouco pensamento, mas precisa ser feita. Por isso que é importante você trabalhar num time. Por isso que é importante você ter uma equipe. Mas eu quero te dar uma sacada aqui. Você precisa automatizar esses processos. Você precisa usar de tecnologia. Você precisa delegar elas para o seu time. Hoje, um pouquinho antes desse treinamento aqui, eu estava conversando com os meus sócios e eu estava compartilhando com eles alguns processos mecânicos que eu tinha que fazer que eu já deleguei. Eu deleguei para o meu time. eu já me tornei mais produtivo nessas áreas. Porque eu tinha que desempenhar. Hoje, o tempo que eu desempenho nessa atividade, que antes para mim era burra, era mecânica, é mais de supervisão. Eu confiro aquilo que outra pessoa já fez. Então, primeiro eu vou te dar uma tarefa, depois eu vou te passar alguns insights aqui. Liste suas tarefas e liste seus projetos. Qual que é a diferença de tarefa e projeto? De uma maneira simples, ridícula. Projeto é quando não tem mais de uma tarefa. Tarefa é que você faz e resolveu. Mas o que é um projeto? Muitas vezes, ah, eu vou viajar para os Estados Unidos. É a tarefa ou é um projeto? Para quem mora lá nos Estados Unidos, é uma tarefa. Pô, o cara pega o carro e vai. Mas para nós que estamos aqui no Brasil, não é uma tarefa. É um projeto. Você tem que tirar o passaporte, solicitar lá na Polícia Federal o passaporte. depois preencher o DS-160 para solicitar o visto. Depois, comprar a passagem. Depois, lá você tem que traçar o roteiro, você tem que estudar uma língua, você tem que comprar dólar, você tem que habilitar o seu cartão para compras internacionais. Você está vendo o tanto de coisas que você tem que fazer? Então, para isso, isso é uma ideia de projeto. Muitas coisas na sua vida são projetos. A maioria são projetos, tá, gente? O que é um conselho que eu te dou? Faça o princípio de Jack ou Estripador. Parta em pequenos pedacinhos. Você tem que segmentar eles. Ah, mas é demorar demais, é grande demais, está me dando uma dor de cabeça. Cara, quando você particiona em etapas, em pequenas tarefas ou atitudes, quando você menos perceber, você já concluiu. E você vai ter uma percepção de andamento, de continuidade, de conclusão do seu projeto. O projeto tem que ter data para terminar. Como, então, você pode automatizar essas demandas? Treine seu time. Delegue atividades. Utilize aplicativos. Primeira coisa e mais sábia que eu te digo. Cara, invista em treinamento. Ah, Zanato, eu não tenho dinheiro para bancar um palestrante para vir aqui treinar. Ou, muitas vezes, eu vou bancar um palestrante, um treinador, um coach, o cara vai vir e meu time não vai absorver nada. vou te dar a dica. Aproveita o conteúdo de graça que tem no YouTube. Como eu aprendo com o conteúdo de graça que tem no YouTube? Aprendi demais, por exemplo, com Marcos Marques, Pablo Marçal, Joel J, Flávio Augusto e diversos outros vídeos que eu vejo lá de forma gratuita e aprendo. Antes dessa aula, eu estava aprendendo algo novo. Cara, como eu gosto de aprender coisas novas? Eu queria, por exemplo, transmitir do meu OBS no Google Meet e eu descobri que tem como eu simular uma câmera virtual que eu não posso utilizar a mesma câmera em dois aplicativos ao mesmo tempo. Mas se eu utilizar a câmera no OBS e com a câmera virtual eu utilizar o Google Meet eu posso usar todos os recursos do OBS. Ficar meu nomezinho ali embaixo, transmitir de outra forma. Mas não deu tempo de eu aprender tudo. O que eu fiz? Quando eu terminar essa aula eu vou terminar de aprender e vou implementar na próxima turma. Mas utilize aplicativos, os caras. Delegue. Delega para o seu time. Ah, eu vou delegar. Não espere que o seu time vai saber de tudo, tá? Então você tem que treinar ele. Você vai delegar em algo que é uma função sei lá, muito importante na sua empresa? Supervisione. Faça junto com a pessoa e ela vai ver você fazendo. Passo 2. Faça junto com a pessoa a pessoa que está te auxiliando. Passo 3. A pessoa faz e você está auxiliando ela. Passo 4. A pessoa faz e você observa. Você entendeu? Isso é um passo de delegar. E eu vou te dar a dica agora de alguns aplicativos. Primeiro e maravilhoso, majestoso, a sua cabeça não foi feita para memorizar as coisas. Põe no Google Agenda. No Google Agenda aqui eu marco minhas reuniões online, presenciais, os treinamentos, muitas coisas que eu tenho que entregar para alguém. Eu ponho aqui e vou te falar que as minhas contas de casa estão no Google. Estão no Google Agenda. quanto que eu tenho que pagar, as consultorias que eu tenho que receber. Estão ali. O que mais? Trello. Essa foi uma ferramenta que a gente está em implementação na empresa para fazer gestão e acompanhamento dos nossos serviços. A gente consegue integrar todo o time ali no Trello por meio de cards e você consegue acompanhar eles, atualizar de informações, envolver os diversos departamentos. O que mais? Eu posso te dar de dica de aplicativo. Isso aqui é o Microsoft To Do ou o antigo Wonderlist. Você tem Monday, você tem diversos aplicativos que são os famosos listas de tarefas, tá? Cara, eu uso demais isso aqui, tá? Demais. Eu utilizo, por exemplo, o Google Keep. Eu utilizo o bloco de notas do meu celular para eu ter as informações ali. Cara, eu não memorizo senha. Vou contar um segredo para vocês aqui. Eu tenho muitas senhas minhas que estão num bloco de notas do meu iPhone e só abre com reconhecimento facial. Não adianta o cara nem digitar a senha. E por quê? Eu vou ficar memorizando esses treinos? Não, gente. Não. Eu não sei nem o telefone do meu irmão de cor. O da minha esposa eu sei. Quando eu quero saber do meu irmão, eu entro na agenda. Então, tudo aquilo que facilita, que te torna rápido, você está automatizando um processo e ganhando tempo para fazer outras coisas. O que mais? Esse daqui é o bloco de notas, tá? do iPhone. Tem um bloco de notas no Android também. São ferramentas para te tornar mais produtivo. E aí, eu te pergunto, por que você não delega? Por que você não ensina outros a fazerem, a ficarem tão bons ou até melhores que você? Quem delega, quem não delega, se estrepa. Você não vai esquecer isso aí. Quem não delega, se estrepa. olha o doidão aí, é o faz tudo. E se você faltar a empresa, a empresa para? Eu quero te falar que a minha meta como empreendedor é que eu me torne um empresário cuja a empresa dependa cada vez menos de mim. Eu falei isso para os meus sócios hoje. Eu sou engenheiro responsável da empresa. Eu sei que tem coisas que dependem do meu posicionamento técnico, mas tem muitas tarefas que eu já te digo, a empresa não depende de mim. E eu quero torná-la cada vez mais independente de mim. Vai que mais à frente eu contrato um engenheiro para ficar no meu lugar e eu fico cuidando de outros negócios, captando outros negócios. Você nunca parou para pensar nisso? Vou fazer outra pergunta olhando seus olhinhos aqui. Seu time depende só de você para rodar? A sua empresa depende só de você para rodar? E se você adoecer? Se você morrer, morreu a empresa? Acabou? Pensa nisso. Você é acumulador ou você confia para delegar? Esse cara me ensina demais. Michael Jordan. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Eu estou com a foto do Michael Jordan, mas no próximo treinamento eu vou botar a foto do Tênis Rodman. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas não sabem o que estava por trás do Tênis Rodman. O cara era um porra louca. O cara era ruim de arremesso. Ele era ruim em algumas coisas no basquete, mas ele era muito bom. Um reboteiro. O cara pegava rebote assim igual virado no Jiraya. Sabe quando que brilhou os olhos do Michael Jordan para ter o Tênis Rodman no time dele? Quando o Tênis Rodman marcou ele numa final de um campeonato. Eu me esqueci o nome do time dele. E por que eu falei isso? Cara, é muito bom você ser o foda. um cara muito top. Mas se você quer chegar em lugares onde você nunca imaginou, você vai precisar montar um time. Você vai precisar montar uma equipe para te dar firmeza, para estender a sua fundação, para que o edifício da sua vida seja cada vez mais alto. Não adianta. Deixa eu te falar. O Burj Khalifa, a fundação dele é enorme. Tem muitas colunas. A fundação dele é gigantesca. Não adianta você querer construir um Burj Khalifa com uma única estaca, com uma única fundação. não tem como. Você precisa de um time. Você precisa entender que a sua equipe precisa ser tão boa, melhor que você. Eles precisam crescer. Dê valor a eles. Treine eles. O Marco Jordan era um cara fora da curva. Mas ele não pegava leve com a galera deles, não. Eu te aconselho você assistir um documentário que tem na Netflix que chama O Arremesso Final. Conta essa história e eu peguei muitos insights daquele documentário, tá? O segredo da produtividade é fazer com que as pessoas da equipe aprendam também a ser produtivas. Não envolve só você, queridão. Queridão, que está aqui. Não envolve só você. E eu vou te mostrar aqui a pirâmide que eu te falei do aprendizado que é de William Glacher. Agradecer meu irmão Gustavo Zanata que um dia compartilhou essa pirâmide aí comigo e me ajudou demais. e vou te falar como que você aprende de uma forma mais rápida. Primeiro, 10% do seu índice de aprendizado é lendo, tá? Não negligencie a leitura. Vou até te mostrar um negócio aqui. Eu tinha vergonha de quantos livros eu lia num ano. Hoje eu sou escritor. Eu já estou no meu segundo livro. Esse é o primeiro. É muito bom a leitura. Sabe um hábito que eu implantei recentemente na minha vida? Vou falar aqui aberto entre nós, tá? Na hora que eu vou cagar que eu vou fazer o número 2 eu sempre mexia no celular. Hoje eu não mexo mais no celular. Eu estou com o livro do lado do vaso com a caneta. Então, quando eu estou cagando eu estou lendo. Eu estou aprendendo. Eu mudei um hábito. Livro faz muita diferença na minha vida, cara. Muita. Olha o tanto que esse cara aqui é bonitão. Ó. Hoje eu sou escritor. Estou no meu segundo livro já. Estou indo para um terceiro que é um e-book. Adianta. Ajuda muito a ler? Ajuda. Mas 10% do seu aprendizado é pela leitura. 20% é por escutar, por ouvir. 30% é ver, exemplos. Por isso que eu fiz questão de montar essa apresentação para você e botar algumas figuras marcantes para você. 50% da sua aprendizagem é por ver e escutar no treinamento. Por isso, de um treinamento online. 70% conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir. Você está vendo a importância de tomar notas? 80% da aprendizagem, agora eu já estou falando da aprendizagem ativa, tá? 80% você pode aprender praticando, pegando isso que você está aprendendo aqui comigo e colocando em prática hoje, agora, a partir de hoje, de agora. e 95% é quando você ensina os outros. Agora você está entendendo por que eu estou fazendo esse treinamento para você aqui. Eu vou ficar uma máquina nisso aqui quando eu ensino os outros, quando eu põe em prática. Por isso que tem tarefas aqui. E eu não sei se você já viu esse vídeo aqui no Instagram. Cuidado com a falsa produtividade. Isso aqui são dois caras que eles fingem que são uns peixinhos. Estão ali com um anzol na boca ali, beliscando, mas não fisga. Cuidado com a falsa produtividade. Meu irmão até comentou isso hoje na reunião de sócios lá da empresa. A falsa produtividade é aquela que depende de uma isca para você fomentar a produtividade. É literalmente a cenoura na boca do cavalo. Você põe ali uma varinha de pesca na frente da boca do cavalo e o cavalo vê a cenourinha e então vai atrás dele ali. Cavalo é tchongo. Você sabia que tem gente que só é produtiva infelizmente por causa de dinheiro? Se não tiver alguém troca o cara não faz. Quantas? Vou te falar que as principais coisas que fizeram desenvolvimento na minha vida como profissional eu nunca ganhei um real. Como eu me posiciono na internet, os vídeos que eu posto no YouTube, o treinamento que eu estou fazendo aqui com você eu não ganho um real. Eu estou investindo o meu tempo que eu poderia ter em lazer com a minha família. Eu estou aqui na minha casa, mas eu estou investindo em treinar você. E quando eu faço isso eu fico cada vez melhor. Então eu não sou movido por dinheiro. Mas tem pessoas que elas são. Tem pessoas que são dinheiristas. Tem pessoas que elas só fazem se tiver algo em troca. Pare de trocar as coisas em troca de grana. Pare de trocar aprendizado em troca de grana. Cara, é tão importante quando você está disposto aprender a sentar na cadeira do aprendiz. Eu achei tão legal essa frase. Eu conheci um homem tão pobre mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, tá gente? Não é. Seja uma pessoa extra-obrigacional. Eu já estou partindo para o final da nossa apresentação aqui, mas esse slide aqui tem um segredo imenso nele. Todos os lugares onde eu entreguei muito mais do que o bom trabalho, você é contratado se você está aqui você é colaborador se você é empregado ao invés de ser empregador até mesmo se você é empregador o bom trabalho você foi contratado para entregar o bom trabalho é o normal é o esperado então não espere uma recompensa só para você entregar o bom trabalho você tem que entregar muito mais se você quer ir para o próximo nível você tem que entregar o próximo nível já sem estar no próximo nível isso fala de over delivery isso fala de você ser extra-obrigacional e vou te dar uma dica do extra-obrigacional do extra do over delivery faça coisas que você gosta é tão bom quando você desfruta as pessoas extra-obrigacionais elas crescem muito mais rápido mas muito mais rápido todas as empresas que eu trabalhei eu fui eu fui extra-obrigacional eu era estagiário eu e mais outro estagiário que é meu padrinho de casamento ainda éramos os dois únicos estagiários no Brasil que sabia fazer importação de máquina fora a gente tinha o gerente e tinha mais um gerente do sul o resto não sabia a gente falava com o pessoal de Miami falava com o pessoal de La Crosse falava com o pessoal do México dois estagiários nem graduado era eu trabalhava muito mais do que meu minha CLT pedia aliás vou te dar uma dica eu parei de contar quantas horas eu trabalho porque hoje eu não trabalho eu invisto na realização do meu propósito é diferente eu tirei a parte negativa do trabalho eu não trabalho para pagar boleto os boletos eles são uma forma de investir no meu crescimento olha só a importância de ressignificar Mihan Tiksa Mihal ele é um psicólogo russo ele diz fazer o que gosta triplica os seus resultados e vou te perguntar mais uma vez pode isso Queiroz como então aumentar a produtividade Zonata fala logo não aguento mais o que é que eu faço primeiro faça o que você gosta cria um ponto em comum cara eu estou trabalhando num lugar aqui Zonata porque eu preciso da grana mas eu não gosto disso aqui então vou te falar aprenda a gostar cria um ponto em comum e comece a gostar daquilo ali temos aversão aquilo que muitas vezes você não domina é ruim você sai da sua zona de conforto repita com constância fazendo com cara boa eu vou te dar uma dica terminando essa aula aqui ó opa não foi bem não ó meu tênis eu já estou calçado com meu tênis de corrida e cara eu tinha uma preguiça de correr mano eu procuro correr cinco quilômetros todos os dias todos os dias mas tem dia que me dava uma dor uma canseira na perna sabe quais foram as melhores corridas que eu fiz nos dias que eu estava mais cansado porque eu literalmente estava criando um ponto em comum eu estava procurando satisfação aquilo ali eu lembro que tinha dia que eu ia correr que eu estava com a cara de 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 lezeira de canseira sabe o que eu fazia? tacava o sorrisão no rosto correndo lá e o sorrisão no rosto mas eu estava com as pernas tudo doendo então faça o que você gosta segundo uma pitadinha de diversão ah é assim né uma pitadinha de diversão ó passa muito mais rápido quando você se diverte tenha momentos de desfrute ao longo do seu labor ao longo do seu tempo de trabalho olha só esse exemplo aqui a galera tudo esperando o elevador sair consertado todo mundo ali não sabe nem a hora mas teve um cabocinho que pensou fora da caixinha estimule o pensar fora da caixa estimule o sair do modus operandi da manada da boiada isso aumenta a sua criatividade toda vez que você investe uma pitadinha de diversão no seu labor nos seus afazeres ali pense fora da caixinha produtividade está ligada ao seu lifestyle improdutividade tem a mesma raiz da palavra pobreza então toda vez que você é improdutivo você é pobre a palavra produtividade ela tem a ver com riqueza com prosperidade as pessoas literalmente mais ferrada que eu conheço são extremamente improdutivas é os famosos enrolão é os famosos com freio de mão puxado tem como elas a improdutividade é perceptível gente então como aumentar minha produtividade terceira dica um ambiente de crescimento um ambiente que você está da sua empresa do seu time ele é um ambiente que proporciona produtividade e que tipo de ambiente que proporciona a produtividade é um ambiente de crescimento é um ambiente de oportunidades é um ambiente onde muitas vezes você é desafiado é um ambiente agradável e feliz tarefa o que posso fazer para tornar o meu ambiente produtivo o que você meu filho pode fazer para tornar mais produtivo o seu ambiente o que você pode fazer chega dando um bom dia ensina alguém a mexer no Excel como você mexe treina a galera está disposto a aprender coisas novas o que você está disposto a fazer para tornar o ambiente a qual você está mais produtivo trabalhar é diferente de produzir produzir envolve criar um método para produzir mais e trabalhar menos é ser inteligente é ter uma produção inteligente ao invés de mecanizada delegue use aplicativos como eu já comentei com você e agora eu vou falar já para literalmente finalizar aqui o nosso treinamento essa parte é muito legal viu gente eu fiquei chonado com essa apresentação aqui que eu montei não é que eu estou puxando a sardinha para o meu lado não tá gente não sei se vocês estão vendo essa figurinha aí do colaborador que está parecendo que ele está trabalhando mas ele está cochilando e botou dois post-its ali no óculos com os olhos abertos ele está dormindo está dormindo ponto eu quero dizer que a oportunidade ela aparece para quem está em movimento se você está esperando a oportunidade de chegar no seu colo cuidado ela já passou cavalo arriado meu filho não perde não perde o cavalo arriado e não espere que vai vir um letreiro escrito assim eu sou uma oportunidade não é assim queridão a oportunidade pega quem está em movimento então quais são os vilóias quem são os vilões da improdutividade primeiro não ter um fluxo de trabalho bem definido proncovô oncotô a pessoa não sabe o que tem que fazer cai de paraquedas naquilo ali cara é importantíssimo para novos colaboradores você fazer um inbound o que é um inbound cara nossa empresa é isso a nossa visão a nossa missão os nossos valores são esses valores inegociáveis nossa meta de trabalho com esse serviço entregar isso dessa forma nesse tempo para esse cliente a pessoa não cai de paraquedas ah não só contrata põe lá e se vira ô meu irmão isso é um dos vilões da improdutividade a galera não saber o que tem que fazer não ter definição de processo não ter clareza no que precisa ser feito e muitas vezes tá ainda mais em nível industrial se você não tem processo você pode ocasionar um acidente você pode sofrer o dano se o seu colaborador do seu time não sabe o que ele tem que fazer ele pode causar um dano para o time ele precisa entender como funcionam as coisas o que é esperado em nível de entrega ponto 2 quais são os vilões da improdutividade segundo item não ter um suporte ou uma ferramenta adequada não sei se vocês estão vendo a imagem assim aí não se faz trabalho certo com a ferramenta errada é o martelo querendo pregar o parafuso e a chave de regulagem querendo rosquear o prego não combina ferramenta errada e aplicação errada outra coisa seu computador é lento pelo amor de Deus dá um jeito fala com teu patrão ou você mesmo tira a jararaca do bolso compra memória RAM um SSD seu computador tem que ser uma máquina porque você é uma máquina eu não aguento cara minha esposa tinha um notebook aqui em casa notebook da Lenovo mano ele tinha 4GB de memória RAM véi era uma carroça uma carroça me dava agulhinha chega a descer aquela gotinha as veias chega pulava mais forte quando eu tinha que ligar o computador nela e ela ainda não desligava da maneira correta ele demorava um tempo dobrado para carregar tudo meu notebook tem SSD meu desktop que tem SSD meu desktop tem 32GB de RAM eu tenho alguns aplicativos que eu tenho que abrir nele eu faço acesso remoto eu faço ele processar para mim eu só vejo a tela dele por quê? porque eu quero rapidez eu quero agilidade aprenda a usar ferramentas que vão te tornar ágil que vão te tornar veloz que vão te tornar produtivos a parafusadeira é uma dessa o que mais? terceiro ponto dos vilões da improdutividade a insatisfação do colaborador botei até a carinha triste aqui por quê? porque ele vai engajar menos e a insatisfação do colaborador muitas vezes está ligada a situações que eu e você não controlamos vai que o cara dormiu de calça vai que o filhinho dele está doente no médico no hospital vai que teve algum falecimento na família então você tem que tomar cuidado com algumas coisas e propiciar um ambiente bom para trabalho o que pode gerar insatisfação no colaborador você já parou para pensar nisso? pode ser uma picuinha uma briguinha algum benefício besta quarto ponto não ter missão visão e valores bem definidos essa imagem eu dou crédito ao meu amigo irmão sócio Gustavo Zanato está presente nesse treinamento figurinha fantástica que dá o exemplo sobre cultura invista em cultura empresarial talvez você nem saiba o que é cultura empresarial se você não saiba deixa aqui nos comentários ou me chama no whatsapp que a gente conversa sobre isso também mas quem nós somos o que fazemos onde iremos isso tem a ver com cultura cultura é aquilo que a sua empresa ou seu time faz sem você menos perceber são os hábitos sejam eles bons ou ruins cultura empresarial é fundamental para você criar um time produtivo eficaz escalável exponencializável quinto ponto sobre os vilões da improdutividade não ter um desenvolvimento de carreira não ter um plano de carreira o que cada nível exige e lembra não adianta ter só o seu cargo escrito na CBO tá não adianta você tem também a expectativa de mercado então se você tá lá eu sou ali eu sou fazedor de celular tá no CBO ali fazedor de celular mas o que mais se espera de um fazedor de celular que o cara entenda de aplicativo que o cara faça em tanto tempo que o cara seja bom de linguagem ali verbal e não verbal que o cara seja bem apresentável o que mais o que que preciso fazer ou quais as habilidades eu preciso ter pra galgar o próximo nível sexto ponto não ter benefícios criar um senso de benefício no seu time na sua empresa é importantíssimo você reconhece os benefícios que tem você sabia que o plano de saúde é um benefício porque tem muita gente que tá em empresa que o plano de saúde é com co-participação você tem que desembolsar pra você usar você sabia que é um benefício muitas vezes você ter um espaço de descanso na sua empresa você sabia que um dos benefícios muitas vezes você pode falar assim pô eu tenho benefício na empresa eu vou ter que investir grana mas tem benefício que você pode ter que você não investe um real como o que você ter um espaço de descanso de descompressão se envolver em palestras vou te falar tem um monte de palestrantes querendo dar palestra de graça como eu tô fazendo aqui com você no mês do meu aniversário eu decidi que tenha alinhamento com o meu propósito durante o mês do meu aniversário eu vou dar palestra de graça sobre produtividade e gestão de recursos eu senti no meu coração e fiz eu estou fazendo de graça pra você 0800 você pode reunir a galera pra assistir um treinamento online vídeos no youtube online que vão promover o propósito do seu time da sua empresa pode fazer churrasco também cada um leva o kitzinho ali carne, cerveja ou carne um refrigerante kit crente nós chamamos aqui sétimo ponto já chegando nos nossos slides finais agora se você tá gostando eu não posso dizer que né deixa seu like compartilha porque eu não tô no youtube ainda mas cara um dos vilões da improdutividade é pouco relacionamento entre gestor e colaborador relacionamentos dentro e fora da empresa cara precisa eu não sei se você já parou pra pensar que boa parte do seu tempo você passa dentro do seu ambiente de trabalho você passa mais tempo no seu ambiente de trabalho do que muitas vezes com seus filhos com sua família você já parou pra pensar nisso? então faça de tudo pra que aquele ambiente seja bom seja agradável crie um ambiente agradável não deixe o milindre entre colaborador e gestor serem criados e cultivados resolva criatura chama pra conversar não pode ter dúvida se você escutou na rádio peão chama a galerinha e resolva oitavo ponto deficiência na comunicação hum como isso aqui é uma dor comunicação deficiente desarma a produção a produtividade vai lá embaixo alguns podem ficar com o pé atrás com medo e até insegura simplesmente porque não foi comunicado de forma clara e objetiva crie processos que facilitem o que? o entendimento do que precisa ser feito e entregue o que o cliente espera que vai ser entregue treine a sua equipe pra executar o plano follow the plan siga o plano isso tem a ver com missão visão e valores isso tem a ver com cultura empresarial eu fiz questão de trazer essa fotinha aqui pra vocês ó isso aqui é uma frase do Dele Carniche e também do exército brasileiro tá? eles falam muito isso aqui nos treinamentos do exército quanto mais suor derramado em treinamento menos sangue será derramado em batalha treine o seu time treine você mesmo invista em treinamento pessoal intelectual pega a sabedoria que você aprendeu em livre põe em prática ensine os outros você tá vendo o Messi aí? o Messi é o melhor jogador do mundo hoje segundo aí os padrões futebolísticos mas se você pegar um treino dele mano o cara treina passe de bola arrancada drible cara é o básico mas é o básico muito bem feito ele tem uma habilidade excepcional mas ele não pode deixar de treinar o básico ele tem que treinar ele tem que treinar cada vez mais deixa o Messi sem treinar um mês dois meses pra você ver vai criando pança meu filho ele não fica um ótimo jogador ele tem que ter bom em treinamento em academia em cardio em intelecto o cara tem que ter antivisão o cara entende de tática eu não sei se vocês já observaram mas nesse nessa minissérie nesse documentário que eu mostrei pra vocês que eu falei pra vocês do arremesso final no Netflix ele mostra a galerinha do Chicago Bulls vendo o time adversário analisando os jogos do time adversário tá antes deles enfrentarem os caras porque eles queriam ver os pontos positivos e negativos eles queriam aprender as oportunidades nono os vilões da improdutividade do ambiente de trabalho o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente bom de trabalho gente quanto melhor o ambiente de trabalho mais produtividade vai ser gerada na galera então um ambiente agradável com ar-condicionadozinho se você precisa de ar-condicionado ligue para a Confortstar nós teremos prazer em trazer conforto produtividade excelência e um ótimo tempo de atendimento pra você deixa que o seu contato pra nossa equipe comercial é entrar e falar com você eu acabei de fazer um pitch de vendas com você ar-condicionado é muito bom pra trabalhar cara trabalha lá no fogo de Cuiabá pra você ver sem ar-condicionado o tanto que você vai ser produtivo rapaz você vai querer trabalhar debaixo do chuveiro de tão quente que é aquele lugar um lugar com higiene com boa iluminação com cadeiras confortáveis ferramentas boas computadores bons um lugar limpo cuidado com as coisas que vão estragando e você não arruma as pessoas tem que estar bem pra não abaixarem a pressão e dar desculpas pessoal eu queria encerrar por aqui esse treinamento tem mais algumas coisas mas eu vou encerrar aqui senão vai estourar muito meu tempo mas eu queria literalmente motivá-lo a se tornar um profissional uma empresa a ter um time cada vez mais produtivo não adianta você estar aqui nesse treinamento ouviu aprendeu e não colocar nada em prática eu te passei algumas tarefas vai depender de você fazê-las vai depender de você colocá-las em prática com essas tarefas você percebeu o tanto de coisas que você pode melhorar só nessa apresentação aqui eu tenho certeza você já aprendeu uma porrada de coisas que são pontos a serem melhorados fechou galera alguma dúvida alguma pergunta estamos abertos aqui as perguntas agora manda aí a cabulosa Tom Gustavo Zanatta galerinha que está aí presente tranquilão tranquilão motivador motivador você vai ter uma equipe agora extremamente produtiva é Tom a realidade é um tem uma diferença sabe Zanatta dessa cultura porque a gente procrastina né e você vai cansando do RH você enche o saco de pessoas eles fazem as mesmas coisas eles ilusoriamente você se torna inimigo ilusório porque você precisa dele pra você fazer a engrenagem da tua empresa rodar e cria um asco porque o cara sacaneia você ele ferra o carro ele usa o carro pra interesse próprio ele ele é mesquinho né ele não não vê lá na frente e aí simplesmente você se desliga dele e entra outro com a mesma história com a mesma vibe e aí você não vê onde que tá aí você abre uma lojinha de peça a loja de peça sem esforço dá mais coisa que a porra do que você gosta quer o trabalho quer fazer a máquina funcionar aí você fica frustrado desculpa pra quem tá tá aí no meio aí começando aí e ver um perfeitamente aí você aí você quer mudar de país você quer mudar de vibe aí nada nada tá bom sabe aí beleza aí você tem lá eu tenho uma expectativa assim de três obras boas por ano duas obras é legal eu tenho o varejo lá que as meninas dão conta o que é o varejo é isso que você falou que é o contrato bota a gurizada lá e aí você aponta com o gráfico rendeu ou não rendeu tá deixando aberto o PEMOC não tá sendo cumprido e o pau tora e aí a obra boa a obra boa você já participou comigo ah vamos pegar nem sempre dá certo mas quando dá é uma tacada é 200, 300 contos que sobra e aí você fica feliz ali com um determinado tempo aí o varejo te come pelas pernas então você precisa de gente igual você pra estimular de novo fala cara essa porra dá certo se você mexer roda você tem que contratar gente mais inteligente que você você tem que ter gente do teu lado capaz chega de ser o cara aí eu vou pra praia de férias aquela porra aquele telefone não para computador não para fechado a mulher fica enchendo teu saco e aí ah eu acho que aquele carinha que eu mostrei a foto lá de quem não delega se estrepa era você Tom lá cara eu vou fechar até meu áudio senão essa galera vai chorar vai começar a mandar Pix pra mim Tom mas ó eu conheço uma empresa não adianta tem que treinar a galera você tem que formar seu time ah o colaborador tá comigo há 20 anos aí que você tem que tomar mais cuidado que talvez ele esteja numa zona de conforto ele tá acomodado a fazer aquilo ali ele não faz questão nenhuma de entregar algo a mais porque aquilo ali já é o que você acostumou a produtividade ela vai fomentar o crescimento da sua empresa tá viciado no comportamento a pessoa tá viciada no comportamento realmente você vai pegar ó é uma é uma lástima isso e nós como empresários precisamos cuidar disso nós contratamos rápido demais e demitimos lento demais quem não investe em seleção vai ter que gastar um preço dobrado em treinamento você tem que treinar o cara infelizmente a gente pega muita gente com cultura errada que você tem que tirar os podre você tem que tirar os vistos de mercado então não tem como tem que investir em treinamento mas melhor ainda no selecionamento na contratação seja lento e se tá dando problema se não tá alinhado com o espírito do time se não tá alinhado com os alvos com as suas metas rápido em desligar porque você está literalmente gerindo um recurso que é o recurso da sua empresa talvez você não esteja essa semana a gente desligou determinada pessoa e a gente tava comentando sobre custo de desligamento esse trem é ruim você vê um custo de desligamento de uma pessoa na empresa mas na hora eu pensei assim rapaz por um lado foi até bom porque olha os pontos negativos que tal pessoa tava me dando olha os pontos negativos que tal pessoa estava gerando por ser improdutiva então o desligamento foi barato por quê? porque eu poupei outras dores de cabeça eu poupei uma improdutividade que poderia gerar um prejuízo pra mim e o que que a gente tem que fazer? se eu estou com gente que está com indícios de improdutividade eu tenho que ter um alinhamento da minha equipe eu tenho que fomentar situações que vão gerar produtividade eu tenho que treiná-los o Michael Jordan é um puta de um jogador mas ele tinha jogadores no time dele que precisavam de muito treino que precisavam aprender dar o sangue eu lembro numa final de campeonato do Chicago Bulls que todo mundo já manjava ele era o cara vão jogar a bola pra quem? tinha poucos segundos vão jogar pro Michael Jordan porque ele é o fodão mas sabe o que que fizeram? jogaram na mão de outro cara que ninguém esperava porque não davam tanto valor pra ele botaram a bola na mão dele ele foi arremessou e fez a cesta isso é um time sobre a questão de ser o empresário estrelaton de se você sair da operação tudo para você tem que ter um time capaz você tem que se subdividir você tem que formar uma equipe pra o que? pra eles performarem até mais ah cara eu tô sem dinheiro pra investir começa com o estagiário começa com o estagiário vai treinando não negligencie os estagiários eu fui estagiário não negligencie há poder nos estagiários o que mais galera? vocês tem que acertam todos nós fomos estagiários uma hora ou outra da vida mas eu tive muitos amigos que não queriam ser estagiários na época de graduação e já teve alguns deles que foram até meus funcionários você tem ideia? dois não dois dois foram funcionários nossos dois já foram funcionários nossos que fizeram graduação comigo mas não queriam estagiários tem uma tem uma realidade interessante vou compartilhar um pouco aqui da minha caminhada catedrática eu tinha uns caras que eram CDF os caras são funcionários de companhias eu tinha uns malas uns colegas malas que porra hoje são puta dos empreendedores a nível de país riquíssimos e aí cara o negócio um cenário difícil de conseguir acompanhar uma linha de raciocínio aí contrapartindo tudo que eu estou falando pega o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo a crítica desde novo ele nunca foi talentoso ele foi aplicado esse cara treinava mais do que qualquer coisa ele não bota açúcar no corpo faz 30 anos o cara é muito aplicado a hora que ele realmente arranca o objetivo dele é é meio gol a hora que ele botar a bola no pé então esse olhar contradiz essa gama de pessoas de talentos que sem preparo nenhum perdão com todo respeito eu preparo não estou mas assim o cara é sapo não sei o que acontece entendeu ele deita deita em si num pote de dinheiro não que eu estou focando só no dinheiro mas eu sabe então é um negócio assim muito muito vem daquilo que você falou faça do seu dever o seu prazer e terá sucesso que é o que o Ulisses falava o Ulisses Guimarães o MDBista o PMDBista então é fato quando você se entrega e enxerga como profissão gosta a coisa dá certo quando você vai focado na margem no lucro porra é uma dor de cabeça aguentar aqueles engenheiros que não sabem nada falar borracha arquiteto inventar moda que não quer que apareça porra do duto que não quer que a grelha seja invisível vai cuidar dos bebês filha deixa eu fazer a obra aqui porra então mas você ri né eu não sei como é que está a região de vocês mas a gente está a gente nunca passou por isso aqui não na semana acho que deve ter tido uns dois só durante a semana a dificuldade com RH com recurso humano o recurso humano antigamente há 10 anos atrás era muito fácil fazia fila para trabalhar na minha empresa hoje é uma miséria o cara entra fica 6 meses eu dou um contatinho lá com o VRF com água gelada ele já quer sair fazer loja de shopping já quer já entra em condomínio com cadastro que tinha pela nossa empresa ah então assim está muito difícil acho que a gente está numa pegada não é só dinheiro que mantém colaborador na empresa não é só o salário é uma soma de coisas vou te falar nós não temos um índice acho que é turn off Gustavo não lembro se é isso turn over turn over turn over é o colaborador entrar e sair da equipe não temos um turn over muito alto porque não entregamos só salário tem as bonificações tem mas como nunca nós temos investido no braço de ensino na empresa tornando cada vez mais uma oportunidade para os caras crescerem dentro cara há poucas semanas atrás a gente estava dando um treinamento para o nosso time inteiro paramos a nossa operação na sexta-feira quatro horas da tarde para botar todo mundo no nosso auditório ensinar sobre planejamento financeiro sobre vida financeira finanças pessoais finanças pessoais adianta o cara ter um rio de dinheiro no bolso sendo que o rio ele seca em menos de dez dias não adianta sabe eu preciso de colaborador feliz eu preciso de colaborador que entende o que é produtividade eu preciso de colaborador que entende a importância de cuidar do lar cara é ruim quando tem esse turnover muito alto é ruim mas tem que pensar o que está gerando esse turnover o cara está ali só para ganhar dinheiro cara qual que é a minha diferenciação pensando no seu caso qual que é a diferenciação da multi-ar em Cuiabá qual que é a diferenciação que a equipe do Tom proporciona para cada colaborador o que que você faz que precisa ser cortado para mudar o espírito ruim ou a cultura ruim que foi gerada ou que talvez você nem perceba por isso que é importantíssimo uma gestão colaborativa onde você dá voz para os líderes do seu time onde você faz eles participarem de você dos problemas das dores onde não é só um manda com chicotão lá não estou falando que você é assim tá Tom você manda com chicotão e a galera só obedece não estamos todos mundo ali construindo para termos lares cada vez mais felizes pessoas crescendo ali no nosso meio é um espírito de time a galera está crescendo o que mais gente manda aí bora que eu tenho 5 quilômetros para correr ainda então sulera estou extremamente ansioso para correr os 5 quilômetros olha a minha cara de ansiedade então sulera por hoje eu já peguei umas dicas aí eu vou dar uma alterada aí eu vou você sabe que eu tenho um trainee lá né o trainee está cheio do tesão e o Márcio Beline aí da Artec nosso compadre lá do Paraná nós estamos só pescando por enquanto só pescando né mas é é aquilo que o Tom né estava falando reclamando das pessoas eu trabalhei numa empresa durante 15 anos eu não sei se às vezes a gente que foi burro ou as pessoas novas agora são mais espertos porque eu levei 15 anos para pensar em começar a trabalhar por conta abrir uma empresa tudo né hoje que nem diz o Tom ali o pessoal entra seis meses ali já quer sair trabalhando por conta então é uma mentalidade totalmente diferente das nossas né em que a gente vestia a camisa mesmo da empresa eu quantas vezes ficar depois do horário para ficar para aprender coisas novas sem receber um real né então é o caminho que a gente está agora né então e estou tendo dificuldade porque faz seis anos que eu tenho a minha empresa e a dois eu me formei engenharia mecânica e estou tentando iniciar nos projetos só que estou tendo uma dificuldade de sair da parte técnica acompanhando a minha equipe então estamos tendo que fazer o que o Felipe está falando né treinamento eu tenho que sair da parte técnica senão não vou conseguir passar para o próximo degrau né que é a parte de projeto engenharia e não é fácil treinar achar as pessoas qualificadas com a mesma visão que você tem de atendimento de serviço de cuidados né então é difícil mesmo mas nos altos e baixos a gente vai indo é um ponto importante né quer crescer a empresa invista treinando equipe de venda não adianta ter um ótimo produto ser um ótimo técnico se você não vende aquilo ali se as pessoas não sabem nem que você existe é impressionante depois depois que a gente é picado pelo bichinho do empreendedorismo né é difícil você voltar atrás mas lógico acho que tem um negócio aí no meio do caminho desculpa aí o colega acho que no meio do caminho tem um negócio a gente quando gosta do que faz eu tenho impressão assim porque essa é a minha realidade o serviço vem até mim eu não preciso vender nada eu tenho excesso de demanda eu não tenho RH o colega tá falando aí eu tô eu tô vendo a minha história junto com a dele nós somos uma geração eu não sei a idade dele mas somos uma geração que a palavra não é catar nem submisso mas a gente tinha honra tinha abril ia lá não mentia pro cara se faltava ficava com vergonha uns negócios assim muito pesados uns negócios assim que os pilares lá que eram plantados dentro de casa cara hoje é uma mentirada é exame de como é que é atestado médico lá eu não sei como a cara consegue sempre do mesmo pneu furado no mesmo buraco caraca 15 dias de atestado com conjuntivite umas válvias não vou hoje porque tá chovendo é louco e fala pra você olhando na tua cara eu cansei de colocar plástico nas costas as vezes não tinha guarda-chuva mas tava lá oito horas esperando pra pra vir a né mas o esse olhar isso que você falou define muito o Zanata cara eu quero comer a parte do bolo mais gostosa então cara é o que eu sei fazer é o que a gente faz e segurar desculpa aqui que se alguém tem algum ponto político no meio da minha fala mas cara o que faz esse país andar é o empresário é o pequeno é o micro é o grande é o médio isso faz esse país andar dá direito pra esses lacais meterem a mão nos impostos e fazer a coisa acontecer então eu acho que a etapa de venda Felipe é por um outro time nosso não é no meu meu problema não é venda ele for não para de tocar lá é só entenda entenda a gente vende eu em seis anos em seis anos de empresa eu nunca fiz divulgação eu dispenso serviços eu dispenso eu infelizmente hoje eu parei de atender é produto comprado na internet não atendo mais o cliente ligou comprei um zar ali não tem eu tenho que atender quem eu estou para quem não está vendendo sabe e nunca fiz divulgação em nada me ligue para fazer revista falei para que eu vou gastar dinheiro de publicação se eu não estou vencendo o serviço então que nem você fala divulgar eu tenho medo de divulgar e não poder atender atira no pé fica mais feio a questão é exatamente vocês querem crescer por falta de mão de obra vocês querem crescer vão ter que treinar a mão de obra mas assim Felipe não sei se na região de vocês vocês ouvem escutam vê curso profissionalizante de refrigeração cara tem mas vou te falar nem eu não vejo não vejo chegar assim para vir se entregar um currículo eu sou formado em refrigeração não tem não aqui para você ter ideia as pessoas que fazem curso profissionalizante de refrigeração não rendem nem 10% do que o cara que tem experiência de campo que nunca pisou o pé numa escola técnica isso é bem sincero para vocês então assim muitas vezes na entrevista na sua avaliação do candidato você percebe o jeito que a pessoa é no teste ali mas voltando ao assunto de vendas entendo que vocês vendem muito por indicação nós vendemos muito por indicação mas se você quer aumentar o seu número de faturamento quer botar mais dinheiro no bolso tem muitas pessoas que nunca ouviram falar da multi-ar tem pessoas que nunca ouviram falar da artec vocês vendem sem perceber que vocês vendem sabe como que vocês vendem? pelo bom serviço que vocês prestam pelo tempo que vocês atendem o cliente pelas vezes que você vai na chuva quando seu colaborador não vai quando você atende fora do horário muitas vezes você nem cobrou por atender fora do horário muitas vezes entre as você tá pagando pra estar ali mas você tá mostrando pra ele que ó eu não sou eu não sou homem de deixar o senhor na mão eu aprendi de berço que eu entrego um resultado com excelência eu já entreguei serviço com o cara nos devemos meu irmão é prova disso a gente não tem nenhuma obra abandonada na empresa desde 2008 zero vou dar uma dica vou dar uma dica pra você que tá gravando aí eu acho que é legal você repetir o que eu vou falar pegando tudo isso aí e um pouco de experiência de vida também cara aquilo que você falou do cavalo encilhado isso aí é certo é a gente que bota usar pouco então assim tenhamos um time preparado e aí a gente consegue absorver mais no caso do amigo ali de óculos qual é que é a sua graça mesmo? Márcio Márcio Bellini Márcio Márcio a tua a tua problemática também é minha por exemplo se eu tivesse 40 pessoas hoje cara eu acho que eu teria serviço pra botar esses caras ah com certeza mas e onde estão esses caras daí entra o que o Zanatta falou como é que você tem treinado como é que você tem segurado esses caras né então eu acho que antes da publicidade é preparar o teu cavalo botar a cela que aí sim vai aparecer o que você correr essas dores que vocês vocês comentaram então deixa eu só fazer uma adenda aqui no meio cara como a gente tá tendo problema de mão de obra hoje não tá fácil contratar mão de obra tá tá difícil mas quando eu comecei a ensinar me posicionar eu já fiz esse teste na minha empresa tá eu marquei um treinamento no sábado ou seja extra obrigacional vem quem quer publiquei na internet quem fosse de fora podia vir pagar 30 contas deu mais gente de fora do que dentro da minha própria empresa não sei se vocês perceberam o que eu fiz eu estou gerando valor neles pra que eles percebam cara é bom trabalhar lá mano eu vou aprender eu vou escutar coisas eu te falo que eu recebo no meu instagram gente que quer vir trabalhar na comfort de graça aqui em Goiânia aí falou pô eu quero trabalhar um mês com você posso começar semana ele falou pode onde que você fica Goiânia pô eu tô no interior de São Paulo falou vem ué pega as férias e vem não tem problema mas essa questão infelizmente nas regiões de vocês vocês podem ter uma carência de mão de obra isso é fato vocês podem ter pessoas que literalmente são mentirosas não entendem o que é honra mas você tem que formar a sua cultura da empresa qual que é a diferença de trabalhar na Artec qual é o diferencial de fazer parte aqui da Multiar se eu tiver 40 pessoas você vai ter serviço pra 40 pessoas excelente mas tem que tomar muito cuidado com um negocinho tá um negocinho que isso pode bloquear seu crescimento não é organiza e cresce é cresce e vai organizando se você for esperar organizar criar processo pra tudo pra daí você crescer a oportunidade passou você nem viu então tem hora que você vai ter que se desafiar tem hora que nós empresários empreendedores você vai ter que ó se desdobrar você vai ter que ensinar a galera a ser tão bom como você é ou a entender a filosofia de trabalhar aqui na Artec aqui a gente não deixa o cliente na mão não deixa pode vir chuva trovoada vem da pau hã? você vai agindo na pressão na pressão na pressão isso é cultura cultura não é tão trivial gerar tá gente não é mas precisa ser gerado precisa ser gerado show de bola show de bola João gostei demais seus comentários mano você sempre contribui você mora no meu coração legal foi um prazer conhecer os todos e eu tô aí faz outro aí no aniversário que nós estamos dentro ihul ó meu aniversário é dia 12 se vocês quiserem mandar presente a gente tá aceitando tá gente pode mandar se precisar eu mando o CEP aqui da minha casa 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 7 0 aquele abraço aquele abraço gente agradeço demais uma excelente noite pra cada um de vocês tá valeu gente fica com Deus tchau 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 até mais até mais filip filip